Eu sou uma russa professora que morou realmente na época soviética e conta sobre a própria experiência. Quem vai me acreditar? Olá, meus queridos! Hoje vamos ver por que as russas fazem menos e menos os vídeos de formato esse ali, formato de YouTube. Então, eu não vou falar o nome das todas as russas, mas eu vou falar unicamente sobre mim. Tá, começando. A primeira coisa, o YouTube, a plataforma de YouTube é uma plataforma paga. Então, se você não paga para o YouTube, seus vídeos, como por exemplo, meus vídeos, não são bons e distribuídos. Por que eu não investindo nos meus vídeos? Por exemplo, se você vai querer, tem o pagamento mensal, se você vai querer só promover um vídeo, isso eu sou. Mas promover um vídeo só no YouTube, imagina. E os preços? Então, para a pessoa que trabalha seis dias por semana, para mim, garantir os vídeos constantemente no YouTube é muito complicado. Não tem como, gente. Porque a edição de vídeo de 15 minutos, por exemplo, pode levar até dois dias. Depende, mas você coisas engraçadas, tipo, lalala, sabe? Vai integrar no teu vídeo mais efeitos, aí realmente vai demorar. Veja que eu faço tudo sozinha, né? Complicado. E o retorno econômico também muito pouco. Por exemplo, veja bem. O vídeo você posta, grava e coloca metade do dia, só metade do dia para editar. Não é tipo quatro, cinco horas. Veja bem, eu constato, eu ganhei 15 centavos. Então, dia, 15 centavos de dólares é muita grana. Por cinco horas de trabalho. Então, entende que trabalhar normalmente no Brasil me rende muito mais que fazer os vídeos. Isso é um forte motivo, né? Outro motivo também é a negatividade. Tem muitas pessoas negativas, falando as coisas. E você sabe, tipo, volta para o seu país pobre. Isso nunca acaba, esse trem. Nunca acaba, sabe? Eu vou dizer que eu já cansei de falar que meu país pobre, né? Meu país pobre atualmente é o Brasil. Eu sou naturalizada. Eu moro aqui, né? Seu país pobre. Outro meu país pobre é a Rússia. Olha, e a Rússia, em dois últimos anos, da sexta economia do mundo, subiu para a quarta economia do mundo. E, em últimos alguns anos, a primeira economia da Europa. Então, França, Alemanha agora fica para trás. Então, o país pobre, o país pobre, eu fico bem em dois. Tá, outra coisa. Eu fazendo, fazendo os vídeos explicativos, né? Sobre as leis na Rússia, etc. E constato sobre os comentários que a metade já não entende nadinha que eu estou falando. Eu pensei sobre o português, mas não é. Porque tem os grandes canais, né? Tipo, com três milhões, quatro, etc, né? De inscritos. E, obviamente, o poder de alcançar e manipular o seu público é muito maior. E quem sou eu? Só comparar com esses canais, né? Sou uma russa professora que morou realmente na época soviética e conta sobre a própria experiência. Quem vai me acreditar? Viu? Tem só algumas pessoas. E os grandes canais que falam sem erro, sem português, que nunca moravam na Rússia, né? Mas nunca falam nada de russo também, mas o poder de alcance, né? A mídia alcança o público muito grande e também usa as expressões portuguesas, os argumentos em português, né? Que é muito mais poderoso. Então, concorrência não tem como, né? Não tem como, gente. Isso também é um motivo que você veja que você fala, fala coisas tipo as verdades, suas experiências, e você está constantemente xingada, porque esse público já vem manipulado, né? Continuamos sobre o caminho do altruísmo. Quando você posta os vídeos, você ganha nada e xingada ainda para cima. Olha, atualmente as pessoas perderam a paciência assistir os vídeos longos, porque cada youtuber tem estatística no canal. Por exemplo, eu vejo estatística do meu vídeo que dura 17 segundos, não um minuto, segundos. Ele foi assistido em média 4 segundos. Mas os comentários têm cheia, né? Tipo, aprendeu alguma coisa, né? É engraçado. Outra coisa também, Eu postei um vídeo sobre o Rio? Não, já tem pau. E, de repente, aparece uma mensagem. Ai, meu Deus. Olha, a lógica, por exemplo, minha, e a lógica da pessoa que comenta só sobre a capa do vídeo. O que ela veja essa pessoa? Uma mulher em biquíni fica super à vontade na praia e colocou a capa extremo perigo. Mas na cabeça dele, ele parece que entende nada de ironia, não sabe o que que é. A ironia que a mulher curta a vida na praia, né? E esse extremo perigo, tipo, entre aspas, né? Pode ser que ela não sente, na verdade, perigo se ela está na praia, né? E não está escondida na casa. Mas essa pessoa comenta exatamente sobre a capa para não perder o tempo precioso de assistir o vídeo e aprender alguma coisa, né? De jeito nenhum. E lá já você está mal informada, blá, 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 e etc. Veja que a pessoa totalmente, nem um segundo colocou para assistir o vídeo, né? E isso é, gente, porcentagem muito grande dessas pessoas aí. Isso aí. Tá, desabafei. Desabafei. Me sinto muito melhor. E o que que eu vou fazer? Eu vou, eu já fazendo isso, responder menos para as pessoas e ler mais os comentários e fazer mais os vídeos. Ha, 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 ha. Viu, né? Estratégia muito boa. Então, tchau, beijos. Em breve vou postar de novo um vídeo. O PINÇA. Subreu.